No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas e curiosidades que vocês me mandaram lá no Instagram. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e dessa vez eu resolvi responder em vídeo. Eu selecionei algumas perguntas que eu achei mais interessantes, mas se a sua não foi respondida, fica tranquilo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma questão um pouco mais específica, pode me mandar lá no direct do Instagram que eu respondo todo mundo, ninguém fica de fora. O meu arroba vai aparecer aqui na tela para vocês, para que vocês possam me acompanhar por lá também. Bora então para as perguntas? Vou começar pela pergunta da Ingrid.calgaro. Como foi aprender italiano e português quando criança? Para quem me acompanha já há mais tempo, sabe um pouquinho da minha história, sabe que a minha mãe é brasileira e o meu pai é italiano. Com isso, eu não aprendi nenhum dos dois idiomas, porque eu fui alfabetizada tanto em italiano como em português. Quando a criança está aprendendo a falar, ela não aprende um idioma, e sim ela adquire. Ela repete os sons, é assim que se desenvolve a fala de um idioma, e com isso ela, sem perceber, é um processo natural, já fala as duas línguas. Isso é chamado de bilinguismo. Eu fui alfabetizada no bilinguismo, então não sei como é aprender italiano e também não sei como é aprender português. Tem um porém. No bilinguismo, quando você usa mais um idioma que o outro, você acaba desenvolvendo mais aquela língua. Só que isso, claro que pode mudar ao longo dos anos, varia muito de acordo com o quanto você fala aquele idioma. Por exemplo, quando eu era criança, que eu morava aqui na Itália, todo o meu convívio social, digamos assim, era em italiano, e só minha mãe falava comigo português, eu acredito que eu tinha mais dificuldade em desenvolver a fala em português. Hoje já é bem estabilizado, eu não tenho dificuldade em nenhum dos dois idiomas, mas eu posso dizer com clareza que aprender a escrever em português foi bem mais complexo, porque eu frequentei a escola na Itália, cresci aprendendo a escrever e ler na escola em italiano, e a questão do português teve que ser desenvolvida. O que eu lembro da minha infância é que uma das minhas tias, que é professora, ela mandava pra mim umas revistinhas, nem sei se isso ainda existe, chamava Picolé, a revistinha de palavras cruzadas, e outros exercícios pra que eu pudesse aprender a escrever em português. Até hoje, infelizmente, cometo alguns erros, mas acredito que isso seja normal, e o bilinguismo pra mim foi essencial. E pra vocês pais que estão de mudança pra outro país, seja Itália ou qual for, estão com medo do filho de vocês não se adaptar ao idioma, não aprender a língua? Gente, essa é a menor das preocupações que vocês precisam ter. As crianças aprendem idiomas numa velocidade impressionante, a gente fica até meio chocado, então vocês realmente não precisam se preocupar com isso. Os benefícios de educar uma criança no bilinguismo são inúmeros, e acredito também que seja devido a isso, que futuramente eu desenvolvi um amor, uma paixão por idiomas, escolhi estudar línguas e estudei mais de 5 idiomas. Então realmente não se preocupem com isso, fiquem tranquilos, aprender outra língua quando criança é muito bom, e eu diria que aqui na Europa é essencial também. Acho que eu falei demais nessa resposta, mas porque realmente é um assunto que me interessa, que eu sou apaixonada, mas vamos para a próxima pergunta, que foi a da LUDK42, e espero estar falando esse nome corretamente. Ela perguntou, para dirigir a Vespa, precisa de habilitação especial? Eu acredito que a pergunta dela seja devido ao nosso passeio, que fizemos de Vespa, e tem vídeo aqui no canal para vocês. Se você perdeu, vai lá no último vídeo assistir, porque está muito legal. E aqui na Itália, você pode dirigir, pilotar, melhor dizendo, uma moto de até 125 cilindradas, então seria um scooter, com habilitação B, você não precisa da habilitação A. Agora, se você quer pilotar uma moto mais potente, e tem Vespas com cilindradas acima disso, você precisa da carteira A. Eu não tenho, mas o meu marido, o Rodrigo, tem, então para a gente não fez diferença nesse passeio. A Fabiola Martim perguntou, Pais Italo-brasileiros, nome de criança italiana, todos os sobrenomes, pai e mãe, ou só o último? Ficou um pouco confuso, mas eu acredito que ela quis perguntar, se aqui na Itália é colocado o sobrenome, somente do pai, da mãe, dos dois, como que funciona isso? Essa regra mudou recentemente, antigamente você só podia colocar, o nome do pai no seu filho. Então, todas as crianças teriam apenas o sobrenome do pai. Isso hoje mudou, e você pode colocar, além do sobrenome do pai, o sobrenome da mãe. O que você não pode fazer, se não por via jurídica, e em alguns casos bem específicos, é colocar somente o sobrenome da mãe. Então, se você quer que seu filho tenha o sobrenome da mãe, aqui na Itália, você vai ter que colocar os dois, mãe e pai. E o do pai sempre vai ser o último sobrenome. Outra pergunta bem interessante foi, do que mais gostou no tempo em que morou no Brasil? Bom, eu passei uma temporada de seis anos no Brasil, então bastante tempo, e isso aconteceu na minha fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. E apesar de ser um período um pouco conturbado na vida de todo mundo, eu gostei bastante da ideia de mudar para o Brasil. E chegando lá, o que eu mais gostei, acreditem se quiserem, foi o fato de usar o uniforme na escola. Nesta escola estadual, aqui em Vitória, a apostila ficou fechada em cima da mesa, mas por trás das risadas e da descontração, a maioria está com o coração pequeno dentro do peito. Aqui na Itália, a gente não usa o uniforme, e sempre que eu ia de viagem para o Brasil, de férias, eu achava isso o máximo, ver todas as crianças iguais, todos os adolescentes iguais, e eu acho uma iniciativa fantástica, que todos os países deveriam adotar. Porque, querendo ou não, a questão da vestimenta, das roupas, gera bastante desigualdade entre as crianças, e criança é um bicho ruim, que faz muita acepção de pessoas, não deveria, mas infelizmente tem muito disso. Então a cultura do uniforme foi o que eu mais gostei. É claro que depois que a gente acostuma, acaba não sendo tão legal assim, mas é bom também, porque a gente não precisa ficar usando e gastando roupa normal, que a gente poderia usar para sair, não é mesmo? A próxima pergunta que eu selecionei, foi da Dri.finanças, e ela perguntou, sobre a função que você exerce na sua empresa, é igual a minha aqui, e eu gostaria de saber a sua rotina. Bom, Dri, acho que é a Adriana, eu trabalho com exportação, com administração, com logística, e com despacho aduaneiro. Então seria o Comex aí do Brasil, foi nisso que eu comecei a trabalhar também no Brasil, e aqui na Itália funciona um pouco diferente, porque na verdade, a exportação dentro da União Europeia, nada mais é do que uma venda. É um processo muito simples, não é nada burocrático, você faz um documento de entrega, que seria, acho que é a nota fiscal do Brasil, e faz uma fatura de venda. Então esse basicamente é o processo de exportação aqui na Itália, muito simples, muito fácil, e nada demais. A minha rotina aqui se resume em relacionamento com os fornecedores, compras intercompany, entre as empresas do mesmo grupo, vendas, exportação, então processo, todo o processo aduaneiro, logística, gerenciamento de estoque, e basicamente é isso. É bastante voltado para o setor logístico e de comércio exterior mesmo. O SR Underline De Bonne, que eu espero que se pronuncie assim, fez uma pergunta que é de utilidade pública. Presta atenção, hein? Qual a primeira coisa bem italiana que eu preciso fazer quando chegar na Itália? Se você chegar pela manhã, você precisa tomar um café da manhã italiano. Você vai sentar num bar e pedir um café com brioche ou um cappuccino com brioche. Esse é o café da manhã clássico italiano e não tem nada que você possa fazer de mais italiano nas primeiras horas do dia. E se você chegar de noite, você pode ir a uma pizzeria comer uma pizza. Também nada mais italiano do que isso. A Regiane Festi perguntou, Como é morar em apartamento na Itália? Existe lei do silêncio? Como é a acústica do condomínio ou do apartamento? Aqui cortou a pergunta. Mas deu pra entender, né? Morar em apartamento aqui na Itália vai depender muito, na verdade, do condomínio, dos seus vizinhos. Acredito que seja mais um problema de relacionamento entre as pessoas do que do país em si. Aqui, por exemplo, não existe uma lei que diz que você não pode fazer barulho depois de um certo horário ou antes de um certo horário pela manhã. É uma questão de bom senso. Infelizmente, muitos não têm essa boa coisa chamada bom senso que o próprio nome diz. É um senso comum, um senso bom que todos deveriam respeitar. Mas, como no Brasil, aqui tem quem respeita e tem quem não respeita. Olha, normalmente, antes das 8 da manhã não é bom fazer barulho e depois das 22 horas também não. Inclusive, pra quem mora em casa também existe o bom senso de não usar o cortador de grama pela manhã ou pela tarde da noite. Geralmente, o horário bom pra se usar cortador de grama é a partir das 10 da manhã até o horário do almoço. Acreditem, se quiserem, até isso existe aqui. Se você ligar o seu cortador de grama na sua casa, às 8 da manhã, os seus vizinhos provavelmente vão reclamar com você do barulho. Mas, como a pergunta é sobre apartamento, vamos voltar a falar do apartamento. E ela perguntou como é a acústica, né? E também vai depender muito do tipo de construção onde você mora. Mas, normalmente, 99% das vezes, a acústica é muito boa porque as paredes são dessa grossura. Um metro de parede porque, além dos prédios serem feitos pra protegerem a pessoa todo frio dentro de casa, né? Tem isolamento térmico. A maioria dos prédios é anti-sísmico contra terremotos porque também na Itália tem bastante terremoto. Então, basicamente é isso. A acústica é boa, você não costuma ouvir muito barulho dos vizinhos. E a questão dos horários é bom senso. Não muito cedo, nem muito tarde. Selecionei também perguntinha polêmica aqui que não deveria ser polêmica, mas, enfim. A Fer Vettorazzo perguntou o seu marido sofreu aí por ser mais moreno? Sim, meu marido é preto e ele sofreu aqui devido a esse fator. Nunca vimos, de verdade, sempre que eu morei aqui nunca vi discriminação contra brasileiros. Mas o que que acontece? A maioria dos brasileiros que vem pra Itália tem descendência europeia. Então, você não vê distinção entre pessoas. Você olha pra um brasileiro branco do cabelo loiro claríssimo e os olhos azuis você não diz que a pessoa é brasileira. Isso também devido a um preconceito dos europeus com os brasileiros que pensam que todos são pretos ou indígenas. Mas isso é uma certa ignorância, né? Então, vamos relevar isso? Sempre que chega um brasileiro aqui na maioria das vezes ele não é visto como brasileiro e sim como outro europeu pela aparência física. O que acontece muito mais e pessoas que sofrem muito mais o racismo a intolerância e o preconceito são pessoas pretas são pessoas de países árabes são chineses que claramente chineses não orientais no geral que claramente não são europeus então é esse tipo de pessoas que sofrem mais preconceito aqui na Itália. É óbvio, gente que a gente não pode generalizar ele sofreu preconceito intolerância e ódio pesado em alguns ambientes de trabalho mas também precisamos entender quando isso é preconceito é racismo e quando isso é ignorância mesmo porque de gente ignorante o mundo inteiro está cheio. Então, muitas vezes a pessoa pode ver isso como racismo eu vejo apenas como ignorância das pessoas infelizmente assim como pensam que no Brasil todo mundo é indígena e todo mundo sabe sambar e jogar futebol mas agora que o Rodrigo aprendeu a lidar com esse jeito dos italianos e se sente inconfortável em falar sobre isso a gente vai ter um vídeo mais detalhado específico sobre esse tema aqui no canal fiquem de olho nos próximos vídeos. O Marcelo Boff perguntou com qual renda em reais dá pra ter uma boa vida na Itália casal de aposentados eu entendo que você disse casal de aposentados e provavelmente com a aposentadoria do Brasil mas a perguntinha começou um pouco errada porque você precisa raciocinar em euro não dá pra pensar em reais porque a cotação um dia tá sete no outro dia tá cinco e meio no outro dia tá seis então você precisa saber quanto em euro você precisa pra viver eu diria que pra viver bem tranquilo um casal de aposentados na Itália mil e quatrocentos mil e quinhentos euro é claro também que isso varia muito de acordo com a cidade com a região se é uma região mais cara mais barata se é no sul ou no norte da Itália tudo isso influencia mas mil e quatrocentos mil e quinhentos euro é uma boa média para um casal viver esse valor na cotação de hoje daria mais de oito mil reais né é muito dinheiro infelizmente mas quando a gente mora aqui a gente não tem como converter pra quem ganha em euro gasta em euro é claro que vindo com uma aposentadoria do Brasil essa continha precisa estar bem certinha bem alinhada pra que vocês não passem aperto aqui na Itália tô falando demais gente vou parar por aqui não vou vou responder mais uma pra vocês a annaferratso.ar que perguntou você pratica exercícios físicos é de boa fazer isso aí sim a gente pratica exercícios físicos ao ar livre normalmente caminhada corrida escalada trekking subida na montanha esse tipo de coisas porque aqui na Itália as pessoas costumam bastante praticar exercícios ao ar livre como eu falei pra vocês bicicleta também um exercício muito praticado o que não é tão forte aqui na Itália como no Brasil e que eu gostaria que fosse mais é a área fitness de academia mesmo pra vocês terem ideia eu comecei a fazer crossfit fiz dois meses e parei porque estava inviável pagava 120 euro por mês de crossfit é muito caro não é como pagar 120 reais gente 120 euro é 10% de um salário é muito dinheiro então realmente não é tão desenvolvida essa parte como no Brasil as pessoas costumam fazer mais atividades ao ar livre e esportes também esporte aqui é muito praticado vôlei basquete futebol natação é basicamente é isso vou responder a última pergunta porque senão o vídeo fica imenso e vocês não assistem a última pergunta é a da Marcia Mandife e infelizmente aqui cortou o nome dela e ela perguntou você é evangélica? aí tem igrejas evangélicas? eu sou protestante sou adventista do sétimo dia e sim aqui tem igrejas evangélicas é óbvio que não é na mesma proporção como no Brasil no Brasil a cada esquina cada rua tem cinco igrejas e aqui não é bem assim aqui tem igrejas evangélicas tem igrejas protestantes tem igrejas católicas e tem outros templos de outras religiões é claro que isso depende muito da cidade onde você vai aqui em Verona por exemplo eu sei que tem a igreja batista eu sei que tem a assembleia de Deus mas geralmente mesmo que não tenha igreja pode ter um grupo de oração um grupo de jovens que se encontrem daquela denominação e que provavelmente são pessoas de vários países diferentes isso é bem bacana eu recebi muitas mensagens lindas de vocês de carinho que infelizmente não dá pra citar o nome de todo mundo aqui mas eu vou deixar pipocando as mensagens na tela pra agradecer todos vocês de verdade teve convite pra almoço convite pro jantar convite pra ir pra outro estado visitar vocês teve até proposta de emprego nessas perguntinhas do Instagram então agradeço muito de verdade todo carinho e se você ainda não me segue por lá vai lá me seguir no Instagram porque toda semana eu tô abrindo a caixinha de perguntas e se vocês gostarem dessa ideia eu posso responder mais vezes em vídeo pra vocês se vocês gostaram desse vídeo deixa o joinha se inscreve aqui no canal caso ainda não boa noite salute amupui um bachau e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma